Oi gente, tudo bom com vocês? Seja todo muito bem-vindo a mais um vídeo. Meus amores, por favor, deixando logo o like no vídeo, vai tá me ajudando muito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá chegando aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, comenta e compartilha e me segue lá no Instagram, que sempre, sempre estou por lá. Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Para deixar aqui de enrolação, vou mostrar logo as comprinhas ali da semana que eu fiz, né? Vou estar mostrando para vocês, nem levei vocês, porque aqui está bem corrido. Vou mostrar as compras aqui, as comprinhas. Vou dar uma organizadinha aqui no guarda-comida e vou cuidar que a gente vai para a praia hoje, gente. Olha o calor, o sol maravilhoso, só combina com praia, né? Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo e fica até o final, tá certo? Vai estar me ajudando muito, então bora se bora para mais um vídeo. Ok, meus amores, aqui está as comprinhas da semana, né? Vou estar mostrando para vocês o que eu comprei e o valor total. A notinha já está ali, tá vendo? Então bora lá. Eu peguei uma caixinha de sazão desse daqui, porque é muito gostoso, principalmente quando a pessoa faz feijão e coloca aqui, ó, Esse chachezinho aqui, gente, fica muito bom. Peguei uma salchicha dessa daqui, ó, que é Maria Rosa, não sei por aí como é que se chama, né? Peguei também cominho, que estava sem cominho. Peguei um pedacinho de queijo. Eu peguei muita coisa, não, sabe? Porque vai fazer as compras do mês ainda, só o básico do básico mesmo que está precisando e faltando aqui em casa. Eu peguei um pedaço de queijo, deu esse valor aqui. Bife, deu R$ 26,00, ó, o quilo. Aí peguei esses ossinhos aqui que eu gosto para fazer sopa e para colocar no feijão, tá certo? Aí eu peguei esse ossinho aqui que é muito bom. Deixa o feijão bem grossinho, eu gosto. Uma melancia, que não pode faltar, né? Peguei esse ossinho aqui de leite fermentado, que as crianças amam, tá certo? Não peguei da Nune, não. Peguei esses daqui, que eles gostam mais. Peguei um bombril, né? Uma esponja de aço. Aqui, ó, água sanitária que não tinha mais. Um desinfetante para colocar no banheiro e também para eu lavar a casa, que eu gosto. Jogar um cheirinho no chão. Biscoito maisena. O céu lá já está pedindo. Biscoito maisena. Biscoitinho assim, ó. Wheyfe de laranja, chocolate e morango. Biscoitinho desse aqui salgadinho. Essa bolachinha aqui é muito boa para comer com café, ó. Ela é bem sequinha, é bem gostosinha ela. Eu gosto dela. Aí peguei um biscoito tortinha de chocolate, de limão, dois miojos, tá certo? Mas aí não é o que faz mal, mas isso aqui eu como. Eu gosto de miojo. Eu e as crianças comem, a gente aqui não tem frescura para comer essas coisas nem. Nunca deu nada na gente, graças a Deus, sabe? Mas tudo e mais é veneno. Mas a gente controla, né? Aí aqui peguei esse molho aqui, ó, de alho, para colocar na carne. Eu gostei, coloquei na carne assim, ficou uma delícia. Esse creme aqui de alho, ó. Um leite condensado, para fazer um docinho para eles. Aí aqui, peguei esse saquinho aqui, ó, gente, de bolinho de goma. Ele é muito gostosinho, é sequilho, né? De polvido. Um desse daqui eu dou mole, é R$2,50. Então um saquinho desse daqui. Aí estava lá, 10 saquinho por R$7,99. Ó, 10 pacotinhos de 40 gramas. Só um, só um pacote, é R$2,50 aqui. Eu peguei logo o quê? Que é R$7,99 e vem R$10. Um flocão, a massa de cuspuxo que não tinha mais, tinha acabado. Aí aqui, uva da verde. Aqui, todo mundo gosta de uva da verde, né? Pela uva lá, a da roxa, ninguém gosta não. Aí vem aqui, ó, quatro batatinhas, duas tomates, uma cebola da grande. Aí aqui, uma palma de banana, está bem madurinha, dá para fazer bolinho de banana. E aqui eu já mostrei, né? Pronto, essas comprinhas todinhas que eu fiz, tá certo? Bora lá para o valor total. Quanto é que você acha que dá umas comprinhas dessas aí onde vocês moram? Bota aí nos comentários, tá certo? Para a gente interagir e conversar mais. Então, eu vou mostrar o valor total para vocês aqui, sem muita enrolação. Que eu vou pedir para a Sara ir me dando as coisas para eu ir guardando, para ir cuidando. Para não sair tão tarde de casa, para ir para a praia, né, gente? Bora lá para o valor total. Tchan, tchan! Deu R$155,05, né? E R$0,05. Quanto é que dava umas comprinhas dessas? Vocês acham que valeu a pena, que ficou muito caro? Para mim, eu acho que tá bom, né? Comprei carne, comprei muitas coisinhas aqui. Mas tem que dar graças a Deus levantar a mão para o céu, né, meus amores? Hoje em dia as coisas não estão fáceis, as coisas estão muito mais difíceis, né? Principalmente os alimentos estão subindo muito. E a gente tendo umas comprinhas dessas aqui para dentro de casa, para os nossos filhos. Lanche, fruta, carne, leite fermentada. Eu que eles gostam, tem que levar uma mão para o céu e agradecer. Uma, duas, três, dez vezes, viu? Então é essa, minhas comprinhas eu vou guardar agora para cuidar da minha vida. Tá, gente? Me esqueci de mostrar para vocês, né? Estava tão aqui na correria, tão adoidada. Me esqueci de mostrar para vocês, né? O alface. O alface está dentro desse valor, tá? Esse alface aqui, esse pezão de alface. Se vocês acertarem quanto eu paguei nesse aqui, vocês não vão acreditar. Quanto mais que eu paguei aqui nesse pé de alface? Bosquinho. Eu não tenho noção. Eu não tenho noção? Sim. Paguei 1,50. Aí, ó. Tamanho de alface. Ó lá. Nunca comprei um alface mais barato do que esse, não, viu? Você já comprou mais barato do tamanho desse pé de alface? 1,50, meu amor. Tá vendo? A gente tem que correr para o mais baratinho mesmo, aqui, ó. Pézão de alface. Vai dar para a semana toda. Tamanho. Tamanho de alface. Tamanho de alface. Tamanho de alface. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tchau. é um peixe com batata frita e salada ai gente vai chegar um peixinho com batata frita e salada para as crianças comer é um peixe com batata frita e salada para as crianças com batata frita e salada aqui tá gente o peixinho chegou com salada batatinha peixinho aqui ó a gente já tá esperando para comer né sarinha sarinha terminou com o meu bolinho e quelmi também batatinha eita coisa boa já tomei um banho o marido tá aqui só na sua vai 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 Tchau, tchau.